Como usar o Viva Magenta no seu convite de casamento? Essa foi a cor escolhida pela Pantone pro ano de 2023 e ela promete muito, porque a última vez que a Pantone lançou um tom avermelhado como a cor do ano, essa cor faz sucesso ainda até hoje, que é o Marsala. Então se liga só nessas dicas pra você incluir o Viva Magenta no teu portfólio. A forma mais barata de colocar essa cor no convite de casamento é através da impressão, porque a gente só vai lá no computador e troca as cores. Aqui tem um outro exemplo, a gente consegue trazer pros florais, essa vai ser a forma mais fácil de colocar a cor no convite. A segunda forma mais simples de trazer a cor pra tua composição é através do acabamento. Então pegar um laço, um cetim, um tecido rasgado, um fio de algodão encerado, ou através de um lacre de cera que tá super em alta. Então o lacre de cera também é uma forma super fácil de a gente trazer um ponto de cor forte pra tua composição, sem ter que investir ali num outro material que acaba sendo mais caro, que a gente já vai ver na sequência. A terceira maneira de a gente trazer essa cor aqui pras nossas composições é através dos papéis. Esse aqui ainda com acabamento de veludo, que maravilhoso. Olha, só que o problema é que assim, quando é cor nova a gente tem um pouco de dificuldade de encontrar essa cor exata, principalmente no mercado nacional. Então assim, é lindo, maravilhoso na referência, mas tem coisa que só funciona na referência mesmo. Mas não dá pra negar que fica maravilhoso a gente ter um papel na cor. Gostou dessas sugestões? Comenta pra mim que outras cores você gostaria que eu trouxesse pra cá pra gente fazer uma análise.